É um dos grandes profissionais da rádio em Portugal, é um homem que admiramos e que temos muito gosto em ter connosco e a quem vamos entregar a medalha de honra, João Paulo Diniz. Vocês conhecem esse disco. Muito obrigado. Não sei. Bom, muito obrigado à Secretaria de Procurso de Autores, muito obrigado a José Jorge, todos os elementos da tua direção e administração. Gostava de focar-se. Gostava de focar a maioria dos meus pais e do meu irmão também, que era um grande médico e que encontrou muita gente a passar as rasteiras porque era um homem politicamente, acho que a esquerda, médico-orlogista em Castelo Branco durante muitos anos, o Armando Diniz. Eu tenho de 70 anos. Estava à espera de dizer, ah, não parece nada. Tenho de 70 anos e tenho 53, quase 54, agora em Agosto, dia 31, se Deus quiser, faço 54 anos de atividade profissional. Estas mãos já cumprimentaram ou abraçaram pessoas como Nelson Mandela, como Salvador Dalí, como Fidel Castro, como Glenda Jackson ou Shalta Nesson, para falar apenas de alguns. Para além de grandes nomes, para além de grandes nomes da cultura portuguesa, nossa querida Eunice, o nosso querido Rui de Carvalho e tantos e tantos outros. 70 anos, 50 e tal de atividade, por estranho que pareça, não consigo terminar, que é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida. Mas pronto, também há lugar para os novos, com certeza, mas isto faz-me recuar ao fabuloso tempo que estive na BBC em Londres, o que eu aprendi, meu Deus, porque basta, qualquer de nós, certamente tem cabo na TV em casa e realmente basta ver os noticiários principais da Sky News, da BBC, dos canais franceses, espanhóis, italianos, por aí fora, cianianos, etc. E quem aparece é tudo rapaziada de cabelos brancos. Eles e elas. E isto é porquê? É porque é giro? Não, é porque transmite a incredibilidade. E isso é extremamente importante. Não existe essa cultura no nosso país. É pena. Não quero dizer isto que não haja espantosos jornalistas e pivôs, que há, claro que sim. Gosto muito do Bento Rodrigues, que acho que é absolutamente brilhante, só para citar, enfim, um ao outro, mas na verdade a malta de cabelos brancos é assim um bocado a prateleirada. O que é pena, acho eu, porque a experiência que nós adquirimos ao longo da nossa vida pessoal e profissional, essa está cá. Ninguém a consegue retirar. Queria transmitir também uma mensagem do meu querido, é como se fosse um irmão mais velho, não pôde vir aqui porque, enfim, nas voltas dele, nas telefonias, o meu querido Aurélio Carlos Moreira, que com 80 anos é o decano dos locutores da nossa rádio. É um mestre. E por falar de mestres, deixo também uma salvação especial, teve, enfim, a gentileza, a amabilidade grande de me telefonar para dizer que tinha tudo programado para vir, mas não conseguiu, mas não conseguiu ir e tal, que é um outro mestre do nosso querido Júlio Bisidro. Posto isto, deixem-me só aqui uma nota antes de concluir, para os meus filhos. Eles não sabem, mas também são autores, porque o Ricardo, a fazer palestras motivacionais, em português ou em inglês, que ele fala na perfeição, ou nas suas viagens como navegador solitário, é autor dessas viagens e dessas palestras, verdade? E o Pedro também é autor, quando se senta no cockpit dos aviões de Rainer, como piloto, para dar a impulsão desta Europa. Portanto, não sei se estão a associar a ideia, dois filhos, um no mar, outro no ar, e eu em terra para receber os prêmios da SPA. Muito obrigado, desculpem a emoção, mas a gente não é de ferro. Muito obrigado.